Qual que é o nosso segundo ponto? É a gente entender como que a gente pronuncia, como que sai nos sons. Um som é composto de quê? A nossa pergunta agora é essa. Um som é composto de quê? Porque se eu não entender do que é composto o som, como é que eu vou reproduzir um som? Como é que eu vou fazer um som que eu não estou acostumado a fazer, que eu não conheço, e que estão me falando lá, por exemplo, an, an, é um som que não existe em português. An, não é an, não é on, não é, é an, é outro som. Como que eu consigo fazer isso aí? Tá bom, a audição vai ser super importante. Então, quanto mais você ouvir francês, mais você vai estar ambientado, ambientada nessa língua. A audição vai te ajudar a reproduzir o som, né? Porque você precisa receber, tipo, uma criança... Por isso que quem é surdo não consegue falar. Quem é 100% surdo, em geral, tem outras técnicas, né? Mas vai ter mais dificuldade, mais desafios na hora de reproduzir sons. Você não escuta como é que você reproduz um som. Então, essa é uma coisa que vai ser importante. A audição é um elemento importante. Então, isso significa ouvir muito francês. Escute muito francês. Música, série, filme, o que for. Porque quanto mais você escutar, mais você vai conseguir desenvolver a sua capacidade perceptiva sobre o som, mais você vai reconhecer sons e mais você vai conseguir reproduzir aqueles sons. Então, a audição é um elemento fundamental. Mas não é só a audição. A gente precisa entender o que, de fato, acontece na hora de produzir o som. Por que o som ân é diferente do som ân? Que, às vezes, você não percebe na primeira vez. Então, quando a gente vai pensar nos sons de uma língua, existem alguns elementos, algumas coisas que a gente precisa fazer para que o som saia de um jeito ou de outro. Vamos lá. Primeira coisa é o que eu chamo de embocadura. Então, embocadura, o que é isso? É assim, ó. O formato da sua boca vai determinar como sai o som. Então, se você quiser falar ân, esse som francês, que não existe em português, mas abrir demais a boca, não vai sair o mesmo som. Vou dar um exemplo mais prático para você. É impossível a gente falar ân se a nossa boca estiver desenhada para ân. Tenta fazer o teste. Agora é a hora que é para dar risada. Agora é a hora que é para, ai, eu estou no ônibus, que vergonha. Deixa, deixa as pessoas acharem que você está maluco. Mas tenta falar ân com a boca de ô. Então, ó, tenta falar ân com a boca de ô. Faz a boca de ô e fala ân. Ó, ó, ó. Se alguém conseguir, não é possível. Não é possível que alguém consiga. Ó, 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 não dá, né? Não dá para a gente falar ân com a boca de ô. Esse é um exemplo, assim, escancarado. Como não dá para falar ô com boca de i, ó. Boca de i. Ó, ó. Não dá, não dá também. Então, a embocadura, que é a forma da minha boca, o desenho da minha boca, determina o som. Essa é uma das primeiras coisas. A embocadura vai ser um elemento que, em geral, quando eu vou corrigir o pronúncio para vocês, se a gente tiver a oportunidade algum dia de estar um pouco mais próximos, na hora que eu vou te fazer algum ajuste de pronúncia, muitas vezes o ajuste está na forma da sua boca. Porque você está querendo falar um som, abrindo a boca de uma forma que não dá para sair aquele som. Então, muitas vezes, essa vai ser a correção, o ajuste, o que eu vou te indicar para melhorar. Segundo elemento. Dois e em alemão. O segundo elemento é a posição da língua. Quando a gente produz som, a gente produz com a boca e com a língua. E com a abertura aqui atrás da glote. Eu acho que se chama glote mesmo. Então, assim, aonde posicionar a minha língua? Vou te dar um exemplo prático também. Para eu fazer o som do L, eu preciso de muita língua. Lá, 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 lá. O que eu faço? Para para pensar. O que você faz para fazer L? Você bate a língua em cima e embaixo no céu da boca, né? Lá, 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 lá. Esse movimento junto com o ar transforma o som. Ele que faz o som. Se eu quiser fazer esse lá, 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 lá com a língua mais para trás, vai sair esquisito o meu som. Ó, vou mostrar para você. Porque eu sei que você fica com vergonha de fazer. Então, eu vou fazer para você não ficar com vergonha, ó. Lá, 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 lá. Se eu jogasse a língua para trás. Não dá. O som fica um pouco estranho. Até sai o som de L. Mas não é exatamente a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo. ã. ã. Existe esse som que não existe em português. Ele é pouca coisa diferente do som O. O. Vou falar. Quando eu levanto essa mão, é o som em francês. Quando eu levanto essa mão, é o som em português. Para você perceber. Então, aqui é francês, né? ã. 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 Se você perceber, a minha boca, a minha embocadura, praticamente não muda. O que muda, então? Muda a posição da minha língua. E eu não vou te explicar isso a fundo. Mas aqui são os fundamentos para você entender. Se o som não está saindo, começa a perceber se a sua boca poderia estar diferente. Se a sua língua poderia estar em outro lugar dentro da sua boca. E eu sei que isso causa um... Uma explosão mental numa quinta-feira de manhã. Porque a gente não percebe. Quando você está falando a sua própria língua, a sua língua materna, você não fica pensando em tudo isso. E eu já vou te tranquilizar. Você não vai ter que ficar pensando em tudo isso. Quando você for falar francês. Pode ficar tranquilo. Só que, para a gente produzir um som que nós não conhecemos ainda, a gente precisa ter percepção sobre esse som. Ouvir e buscar reconhecer o que é que é diferente. O som do número dois, para mim, é complicado. Que é esse aqui, ó. Como que se chama? Agostinho, ã, é o som do dê. É exatamente esse som. Muito interessante. Quando paramos para perceber como fazemos os sons. Exatamente, Luiz. E se trata disso. Se trata... Não é que você vai ter que teorizar cada som. Isso aqui é a base. É o começo. Como é que você vai produzir um som que você não conhece, que você nunca ouviu? É o primeiro que você ouviu, né? Se você me fala assim, faz um som de chinês. Eu não sei. Eu não escuto muito chinês. Já escutei um pouco em algum lugar. Mas eu não sei reproduzir porque eu não tenho bagagem o suficiente para isso. Segunda coisa. Às vezes eu não entendo nem como é que eles fazem aquele som. Tem uma língua, eu acho que é na África do Sul. Acho que é na África do Sul. Que se chama um dialeto, né? Que se chama coça. Na verdade é um som assim, ó. Coça. Coça. Uma coisa assim. Eles usam um certo estalo da língua no céu da boca. Então olha como é interessante. A gente não consegue reproduzir isso facilmente. De primeira. Porque a gente precisa entender como é produzido aquele som. E aí entrar em ação. Porque não adianta uma aula teórica sobre isso se você não colocar em prática. Ok? Porque não adianta uma aula teórica sobre isso se você não colocar em prática. Porque não adianta uma aula teórica sobre isso se você não colocar em prática. Porque não adianta uma aula teórica sobre isso se você não colocar em prática.